Olá meus amores e minhas amores, tudo bom? Gente, vim trazer resenha de produtinhos novos de pele pra vocês, certeza que vocês vão amar Mas se inscreva aqui no canal porque teremos vídeos todos os dias do mês de agosto E essa semana passou voando e tem muito conteúdo legal pra trazer pra vocês Já deixa aqui nos comentários se vocês têm ideias de vídeos novos que eu com certeza vou trazer Mas hoje eu quero falar de uma linha e uma marca nova de produtos que é a Izakere Não sei se é assim que fala, mas eu estou falando assim A Izakere lançou vários produtinhos de pele que eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem Porque eu não tenho acesso a todos ainda Eu sei que eles lançaram água micelar, sabonete, hidratante facial Lançaram lenço demaquilante, muitos produtos que realmente estão surpreendendo a humanidade E hoje eu vim trazer resenha pra vocês da água micelar Que é o que eu recebi, foi um recebido, não comprei, tá? E do sabonete, que é micelar também Certeza que vocês vão gostar muito dessa resenha A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que esses produtos são super baratinhos A água micelar tá por volta de R$12,00, R$13,00 mais ou menos Ela é essa daqui, ela vem com 200ml, então tá muito barato O sabonete facial esse daqui tá na mesma faixa de preço É menos de R$15,00 esses dois produtinhos aqui Então vocês já sabem que são produtos que realmente podem fazer uma diferença enorme na sua pele Vou começar pelo sabonete micelar, que é essa embalagem aqui, olha Achei a embalagem bem fofinha e ótima pra colocar no banheiro Ele é um sabonete líquido e um sabonete transparente, ó, ao mesmo tempo Ele serve para todos os tipos de pele Confesso que isso sempre me surpreende Sempre eu fico naquele medo de usar por ser para todo tipo de pele Eu sempre gosto de usar produtos que sejam realmente pro meu tipo de pele Que seja para pele oleosa Mas eu fiquei com medo, mas mesmo assim eu testei Porque se a gente não testar, a gente nunca vai saber se o produto é bom ou não E como é uma linha muito baratinha, eu queria muito testar para trazer para vocês essa resenha Esse sabonete micelar, ele purifica e refresca, possui ácido e alurônico Então vai ajudar a clarear um pouquinho o rosto Ele é dois em um, ele pode ser usado antes da maquiagem Age como um prime preparador, vai preparar a sua pele para receber a maquiagem E pode ser usado depois da maquiagem para remover a maquiagem Então, gente, isso já me conquistou bastante Porque, gente, um sabonete que pode ser usado antes para servir como prime E depois para tirar a maquiagem, eu já achei top demais O sabonete micelar Isa Carey foi desenvolvido para cuidados especiais Antes e depois da maquiagem O sabonete, quando usado antes da maquiagem, atua na limpeza da pele Garantindo a remoção da oleosidade indesejada Então ele vai servir para tirar toda a oleosidade que está no seu rosto Para receber, a sua pele receber a maquiagem Como um efeito prime, que vai deixar a sua pele bem sequinha Para começar a receber a maquiagem Quando usado após a remoção da maquiagem Ele trabalha de forma eficaz Graças à sua tecnologia micelar Que, para quem não sabe, micelar são micelas que tem dentro do produto E ajuda a dar aquele aspecto de leve na pele Que é responsável por eliminar impurezas, resíduos de filtro solar De poluição, maquiagem, oleosidade E ainda tonificar, mantendo e restaurando o equilíbrio cutâneo Sua formulação conta com a ação de ácido hialurônico Que contém a capacidade de atrair as moléculas de água Para melhorar a textura da pele Seu poder de hidratação com efeito prime Deixa a pele mais aveludada Então ela vai deixar a pele com aquele aspecto de pele limpa Porque as micelas vão ajudar a atrair as impurezas Para o sabonete e retirar isso do seu rosto E seu rosto vai dar aquela sensação de rosto limpo E realmente ele cumpre o que promete Eu usei ele antes da maquiagem e após a maquiagem E achei uma diferença bem boa Porque ele deixa aquele aspecto que o seu rosto está saudável Os produtos que tem esse tema micelar Eles sempre dão aquele aspecto de pele aveludada E pele limpa Te dá a sensação que o seu rosto está limpo Então isso eu amo nesses produtos Eu amei muito, gente, sério É um produto baratinho Que vale a pena O cheiro, gente O cheiro não é um cheiro ruim Ele é um cheiro tipo bom de sabonete mesmo, sabe? Não é aquele cheiro maravilhoso Mas não é um cheiro ruim Então eu já gostei bastante E gostei pelo fato dele Como que eu posso falar pra vocês? Barato Entendeu? E uma coisa legal, olha Que eu vou explicar pra vocês Demaquilante de banho Se você for usar ele durante o banho Aplicar uma quantidade do sabonete Na palma das mãos E passar levemente sobre o rosto Em movimentos circulares Normalmente como a gente lava um todo o sabonete Segundo Lavando o rosto no lavabo Lavando na pia Aplicar o sabonete micelar Sobre um disco de algodão Olha que troço interessante Porque a gente quase nunca vê isso Você vai colocar um pouco do sabonete No disco de algodão Ou numa esponja Em seguida passar suavemente Sobre a pele do rosto E enxaguar Você vai pegar um disco de algodão E passar sobre a pele Assim sempre em movimentos circulares Pra não agredir o seu rosto E ele vai simplesmente tirar totalmente A maquiagem que tá no seu rosto Já vou deixar claro Que ele não tira maquiagem à prova d'água Então sempre remova a maquiagem à prova d'água Com lenço demaquilante Ou com o demaquilante de sua preferência E o restante da maquiagem Tipo a que eu tô usando aqui hoje Tá bem levinha Ele tira tudo Agora vamos para a água micelar Da própria linha Essa água micelar Ela promete ser 10 em 1 Ela promete limpar Demaquilar Purificar Suavizar Equilibrar Regenerar Proteger Hidratar Acalmar E tonificar Tudo o que todas as águas micelares Sempre prometem E essa daqui serve para todos os tipos de pele E ela não tem chave Como toda água micelar normal Uma coisa que eu achei Um ponto positivo dela É que ela tem esse biquinho Aqui que não deixa você desperdiçar o produto Na hora de colocar No algodão em disco Ou no algodão de sua preferência Então isso já faz o produto durar mais Que você vai economizar o processo A embalagem eu achei assim Bem boazinha Não é aquela embalagem linda Mas é uma embalagem muito bonita Eu acho que isso já deixa Eu acho que isso já deixa O produto baratear Sabe? E sério, vale a pena Ele vem com 200ml Então eu achei muito barato Pelo preço dele Eu fiquei com medo também Porque ele fala Para que é Para todos os tipos de pele Quando eu apliquei na minha pele Me surpreendi muito Porque ele secou muito rápido Ele tem aquela sensação Não oleosa Não demora Para secar no seu rosto Então já é legal O único ponto negativo Que eu achei nessa água micelar É o cheiro Não gosto de água micelar Com cheiro Nunca gostei Eu sempre achei Que a água micelar Tem que não ter cheiro Tipo água Não ter cheiro de nada Mas essa daqui Possui um cheiro suave Mas quando você aplica no rosto Você sente Depois que seca Você não sente mais Então está ok Vale a pena Pelo preço dela Se vocês querem investir Em produtos de rosto Que valem a pena Podem investir nesse daqui Que ele realmente Cumpre o que promete Seca muito rápido No rosto Você não precisa ficar Esperando o produto secar Mas para mim O único ponto negativo Nesse produto É por conta do cheiro Porque eu não gosto Mas se você não se importa Com isso Isso não vai ser problema Para você Amei essa linha Da Isaquery Já estou louca Para testar os outros Produtinhos Que eu amo testar Tanto produtos de cabelo Quanto produtos de pele Que para mim É um dos meus mais Fortes Sabe Eu amo testar Produtos de skin care Eu acho que vale super a pena Eles me enviaram também Produtos de cabelo Que eu estou testando E já já Eu trago resenha aqui Para vocês É uma linha de babosa Vou deixar até a foto Que vai deixar vocês curiosos É... Já vou falar que Tem muita coisa Para falar desses produtos Mas Eu espero que vocês Tenham gostado Procurem essa linha Na cidade de vocês Que vale a pena Menos de 15 reais Todos os produtos Dessa linha de pele Então acho que realmente Vale a pena mesmo E eu espero vocês No próximo vídeo Porque estamos tendo vídeos Todos os dias No mês de agosto Me sigam lá no meu Instagram Que é Mais Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau